Sendo esta a última palestra desse ano, pelo menos, desejo falar sobre a natureza da mente religiosa. Pretendo entrar nessa questão um tanto profundamente e investigar junto com vocês essa busca em que se vê empenhado o homem no desejo de encontrar alguma coisa além de seus estreitos limites, fora de suas próprias dimensões. E para podermos participar nesse exame e investigarmos juntos, é necessária uma compreensão muito clara da palavra religião, tanto por parte do orador como por parte dos ouvintes. Pelas descobertas dos antropólogos, se vê que há dois milhões de anos ou mais, anda o homem em busca de alguma deidade ou divindade, de alguma coisa diferente desse mundo transitório, e sempre criou ele com sua imaginação, nessa busca de algo permanente, sempre criou ele alguma coisa que não pode ser facilmente destruída. Criou imagens e símbolos modelados segundo sua própria imaginação, sua poesia da vida, suas limitações, seus temores, esperanças, enfim, todas as agonias da vida. E depois de criar essa imagem esculpida pela mão ou pela mente, começou a adorá-la, a lhe fazer oblata de flores, dia após dia, a visitá-la assiduamente, a recorrer a ela, a fim de obter proteção contra as interpéries, contra a morte, a doença e as diferentes calamidades a que está sujeito ao homem. Sempre houve essa constante busca de um salvador, de um Deus não concebido pela imaginação, pelo pensamento. Sempre andou o homem a buscá-la por meio de rituais, de diárias visitas ao templo, por meio de certos métodos, padrões, fórmulas, e a embeber-se numa certa forma de misticismo, que lhe proporciona visões, um grau exaltado de percebimento. É realmente necessário nos empenharmos numa profunda investigação, em vez de cuidarmos meramente de reestruturar o passado morto de uma civilização. Porque então o que se restaura são coisas idas, mortas, enterradas, coisas murchas. O venerar tais coisas e tentar restaurá-las no mundo moderno tem muito pouca significação, ou talvez nenhuma. Entretanto, é isso que fazemos. Quando não encontramos solução para as agonias da vida, queremos retroceder a algo já muito longínquo, tentando restaurá-lo, nos apoderarmos dele por meio da memória, de lembranças profundamente sepultadas, de ilusões de todo gênero, do hábito. Mas essa restauração do passado, essa aderência a coisas de outrora, que subsistiram durante séculos, essa influência aos templos, com seus rituais, suas crenças organizadas, seus dogmas, suas propriedades, suas fabulosas riquezas, me parece de todo e em todo fantástica, sem significação nenhuma. Se examinar isso com profundeza, se o observar por você mesmo, verá que nada significa em nossa vida, em nossa existência ativa de cada dia, toda aflição, desespero, pobreza e medo. Cabe a nós, portanto, averiguar por nós mesmos se existe algo que possa chamar mente religiosa, não religião. Para o descobrimos, temos de abandonar todas as futilidades que os sacerdotes inventaram, conjuntamente com seus salvadores, seus rituais, sua interminável repetição de palavras. Cumpre abandonar tudo isso completamente para recomeçarmos como que renovados. Só desta maneira se pode investigar e descobrir. Isso é como se nunca houvessem existido as crenças organizadas, rituais e os chamados livros sagrados, como se nunca os tivesse lido. Não tem eles com efeito nenhuma significação na vida diária. O importante é nosso viver de cada dia, cheio de luta, de aflição, de dor e nossa incapacidade de transcender as limitadas atividades de nosso corpo. Nosso corpo, nosso coração e nossa mente. Nossa vida é extremamente limitada, vulgar, se conquista por um sem número de coisas, circunstâncias e temores. E tem o homem possibilidade de ultrapassar essa condição? Esta é que é a questão verdadeiramente fundamental. Não se há um Deus. Se não há Deus, se crê, se não crê. Nenhuma diferença faz se crê ou se não crê. Sua crença é resultado de seu condicionamento. Se nascesse muçulmano, cristão, hinduísta. Sua sociedade te molda o pensar, a crença, os pensamentos. E no mundo comunista não se crê em nada disso. Considerarão puerilidade tudo que a esse respeito disser. Assim, para termos a possibilidade de descobrir, precisamos sacudir, extrair cirurgicamente de nós mesmos todos esses contrassensos, abandonar os absurdos das chamadas religiões e seus ritos e suas murmurações de palavras, quer latinas, quer sânscritas. Teremos assim a possibilidade de nos pôr em contato com a realidade, o que é. Temos, pois, de empreender juntos essa viagem, não abstrata ou teoricamente, não pelo ouvir uma palestra, seguir-lhe as palavras e pensar depois, ter com ela lucrado com alguma coisa. Nada disso tem significação. O que tem significação é investigar e, com o próprio ato de investigar, operar uma mudança radical no cotidiano viver. Porque é esta a base, a fundação sobre a qual se pode construir, o viver de cada dia, com suas agonias, seu tédio, sua solidão, seus temores e seu imprevisível futuro. É o viver de cada dia que nos cabe investigar e explorar. E para explorar, necessita-se de paixão, necessita-se de uma tremenda vitalidade e energia. E poucos possuem tal energia. Ou melhor, a paixão necessária para investigar. Por que somos tão fáceis de satisfazer? Quase todos nós, nesse mundo moderno, nos vemos descontentes com quase tudo. A família, o emprego, a rotina da vida, a solidão. Se estamos completamente descontentes, buscamos a ação por meio de alguma organização, por meio de reformas sociais, reformas políticas, reformas religiosas. Reformas, e sempre reformas. Ou se não nos lançamos a atividades desse gênero, nos recolhemos em nós mesmos, como, segundo se supõe, fazem os monges. Mas os monges não entram em si mesmos, de modo nenhum. Só ostentam a aparência de uma vida simples. A vida simples só tem início quando repudiamos o dogma, a crença, a autoridade. Podemos, então, entrar em nós mesmos. Mas esse entrar em si mesmo é dificílimo, pois, requer energia. E, como dissemos, são pouquíssimos os dotados dessa qualidade de energia. Há energia que se cria pelo atrito, pela resistência, pela batalha interior que o indivíduo traga consigo mesmo. E isso gera uma certa forma de energia. É fácil de ver. Deseja alguma coisa e sai no seu encalço. Se sente destitoso e infeliz porque não pode viver bem com a sua esposa ou marido. Luta. E dessa resistência, dessa batalha, nasce uma forma de energia que é, com efeito, ódio, inveja e avidez. Mas é muito fácil satisfazer o descontentamento. Se encontra algum meio de se preencher, preencher suas esperanças, subtrai-te o medo. Logo, te satisfaz. Mas, para mantermos o descontentamento em seu auge, conservá-lo ardente, chamejante, sem jamais procurarmos meio de preenchimento, temos de entrar em nós mesmos e descobrir aquela energia que é sem motivo. É o que vamos fazer, se possível, nessa tarde. Vamos descobrir por nós mesmos se há uma paixão, uma energia, uma maneira de viver muito simples, sem batalha, sem conflito, sem se visar a um fim. Para tanto temos de entrar em nós mesmos. Mas não podemos entrar em nós mesmos, a não ser pela atividade exterior, e daí passando para o interior. Antes de compreender o mundo, a sociedade, antes de compreender sua relação como ente humano, com esse mundo, com essa sociedade, antes de compreender sua ocupação, sua mulher, seus filhos, suas palavras, seus gestos exteriormente, não pode passar ao interior. E isso é dificílimo. Nada na vida é fácil. Nada. Mas, em geral, queremos soluções rápidas, uma maneira rápida de nos livrarmos de todo esse trabalho para galgarmos uma nova etapa, alcançarmos um extraordinário estado místico de todo em todo ilusório. Temos, portanto, de começar por descobrir o significado e o valor de nossas atividades externas, porque são elas a única pedra de toque que possuímos. Aí, ninguém pode enganar a si próprio se odeia, se sente tédio, se está enganando a outros ou a você mesmo, se sente medo, se é feliz, se está semeando no mundo os produtos de suas atividades egocêntricas e não tem aquela pedra de toque trazida do exterior. como pode entrar em você mesmo e rebelar aquela entidade sumamente complexa e todos os seus embustes, motivos e ânsias? Obrigado, seerem melhores, com vocês. Obrigado.